Pra ir pra escola, a gente passava na casa do tio Aparício, dentro das terras dele. E aí o tio Aparício, eu sempre passava lá, né, e dava oi, comia um pedaço de requeijão, e o tio Aparício falava assim, quando você estiver voltando da escola, se você me ajudar a plantar feijão, eu te dou um dinheiro. Eu não lembro se era dois reais, se eram cinquenta centavos, né. Por uma tarde de trabalho. Por uma tarde de trabalho, plantando feijão. Tio Aparício, era pouco. Obrigada, tio Aparício. Ela agradeceu de um lado, eu aqui, tio Aparício, era pouco. Aí eu lembro que eu passava a tarde lá plantando feijão com eles, e ele me dava um pouco de dinheiro, né. E ele que juntava. Isso, aí uma vez ele me deu um litro de feijão, e eu plantei esse feijão, feijão andu. Feijão o quê? Andu. Andu. É, um feijão bem ruim, o custo. É, a gente vai contar essa parte, tá, porque senão... Aí eu plantei o feijão que ele me deu, o feijão cresceu, eu debulhei, e eu lembro que formou mais ou menos assim um prato, chama de prato, né, que é uma... Hum... Uma coisa de medida, não sei nem como chamar, é um prato. Um medidor de feijão. É um medidor de feijão, que chamava prato, né, mas é um caixote de madeira. Tá. E aí eu fiz, e eu lembro que eu vendi pro tio Aparício. Ah, você pegou, ele te deu o feijão, você plantou o feijão, e aí depois você vendeu pra ele. Muito tempo depois eu vendi o feijão de volta pra ele, e eu lembro que ele foi, né, generoso assim. Na época pra mim era muito dinheiro, que fosse mais de 10 centavos, né. E aí eu juntei esse dinheiro também, eu sei que quando foi pra Reza do Cedro, eu comprei a minha roupa, comprei uma saia jeans com cordinha branca, e uma blusa com lavanda, vulga, vulgo lilás, e uma sandália havaiana. Aposto que era de lycra nos anos 80, gente. Lycra, de alcinha. E a saia era de botãozinho, assim, na frente. Aí foi, então, foi aí que começou mais essa minha noção de educação financeira, né. E, e... E aí E aí E aí